Em parceria da Assistência Social, nós estamos lançando mais dois cursos para a população. Um curso de pintura em tecidos e um curso de pintura em MDF, caixinhas de MDF. E o local onde será realizado? O curso vai ser realizado no Rancho Mentel, uma parceria da professora Odésia, Odésia Fraga, e vão ser realizados nos dias 15 a 25 de abril. Qual a idade mínima para estar participando? A idade mínima é 18 anos. Quais são as datas de inscrição? As datas de inscrição vão ser dia 9 e dia 10 no projeto Algodão Doce, ali na Mangueira. Lembrando que são cursos oferecidos pelo governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, que foi feito todo um trabalho pela nossa Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do município, em que foram agraciados vários profissionais para estarem atuando no nosso município e dando esses cursos.